Em uma multiplicação de potências de mesma base, o produto é uma potência de base igual a das potências dadas, e o expoente é igual à soma dos expoentes dos fatores. Observem que repetimos a base e somamos os expoentes. Sempre repetindo a base e somando os expoentes. A base e somando os expoentes. A base e somando os expoentes.